Vamos nos divertir Vamos nos divertir As mãos temos que lavar Muito bem, vamos lavar Com água e com sabão As mãos vamos lavar Vamos nos divertir Nos divertir Vamos nos divertir E vamos aprender O que é que temos que fazer Para aprender, para aprender O que é que temos que fazer Vamos aprender Todo sabe o que fazer Quando é hora de brincar Todo sabe o que fazer Quando ele quer brincar Os brinquedos vão voar Até o céu vão chegar E depois de brincar Tudo irão arrumar Que quem sabe o que fazer Se ela quer dormir Que quem sabe o que fazer Se ela quer dormir Para a cama ela vai Está na hora de sonhar Para a cama ela vai É hora de sonhar Um barquinho De casca de nós Enfeitado Com velas de papel Foi embora no mar Pra longe levar Botinhas douradas de mel O mosquito Sem medo navegando O certo De ser pontimoneiro Vai subindo e descendo Pelas ondas E o barquinho Foi embora Navegar sem temor No mar é o melhor Não há razão Pra se assustar E se vem uma grande Tempestade Vamos se É mar e plantar Navegar sem temor No mar é o melhor E se o céu Está bem azul O barquinho Vai contente Pelos mares distantes Do sul Um barquinho De casca de nós Enfeitado Com velas de papel Foi embora no mar Pra longe levar Botinhas douradas de mel O mosquito Sem medo navegando O certo De ser pontimoneiro Vai subindo e descendo Pelas ondas E o barquinho Foi embora Navegar sem temor No mar é o melhor Uma razão Pra se assustar E se vem uma grande Tempestade Vamos se É mar e plantar Navegar sem temor No mar é o melhor E se o céu Está bem azul O barquinho Vai contente Pelos mares distantes Do sul O barquinho O barquinho vai contente Pelos mares distantes Do sul Pra onde vão? Pra onde vão? Pra onde vão? Os bichinhos de mão dada Pra onde vão? Quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho Vamos descobrir Cantemos mais rápido E que os bichinhos corram mais Pra onde vão? Pra onde vão? Os bichinhos de mão dada Pra onde vão? Pra onde vão? Pra onde vão? Os bichinhos de mão dada Pra onde vão? Quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho Vamos descobrir Cantemos mais rápido E que os bichinhos corram mais Pra onde vão? Pra onde vão? Os bichinhos de mão dada Pra onde vão? Pra onde vão? Pra onde vão? Os bichinhos de mão dada Pra onde vão? Quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho Vamos descobrir Cantemos mais lento E logo vão chegar Pra onde vão, pra onde vão Os bichinhos de mão dada Aonde vão, pra onde vão Pra onde vão Os bichinhos de mão dada Aonde vão, quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho Vamos descobrir Chegaram, chegaram os bichinhos Sabemos aonde vão Eu tenho uma vizinha Seu nome é Joaquina É uma fomiga bem trabalhadora Que sempre está ocupada Levando a toda hora Comida na sua casa É uma boa senhora Tem folhas e calinhos Pedrinhas e bichinhos Que ela nunca para de levar E quando eu vejo ela Me fala apressada Desculpa, mas hoje não posso conversar Joa, 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 joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brigando um pouco é melhor Se rindo é meu vizinho Um grilo divertido Que canta muito lindo Quando eu passo E eu tão ocupada Trabalho e trabalho Andando e caminhando Mas eu não paro Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar Sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma fomiga Que só pensa o dia inteiro Em trabalhar Joa, 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 joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 sim Guilu Você tem razão Sim, 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 sim Cirilo Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco é melhor Sim! Ela é Mimi A Fomiguinha Sempre contente Sempre tão bonita Ela é Mimi A Fomiguinha Quem nos convida Pra dançar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Enchendo a cintura Sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Pela manhã Ela vai comprar Fruta fresca Para cozinhar Ela prepara Um lanche tão gostoso E faz um bolo Que não dá pra acreditar Vamos dar um passo pra cá Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Ela convida Ela convida Ela convida Todos seus amigos Para o lanche Que ela preparou Tem chazinho E biscoitinhos E o bolo que ela fez Com amor Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura Mexendo a cintura Sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura Sem parar Vamos dar um passo pra cá Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Oi amigo Brinca comigo Te dou um sorriso E dou um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi amigo Brinca comigo Te dou um sorriso Vixe um olhinho E dou um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi amigo Brinca comigo Te dou um sorriso Pisco um olhinho Pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir Te faço rir E dou um beijinho Mais um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é Que vem me ver Quem é, quem é Que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisca um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho, faço um carinho Mais um beijinho Quem é, quem é, que vem me ver Quem é, quem é, que vem me ver Oi amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisca um olhinho Faço cinco, te faço rir E dou um beijinho, faço um carinho Quero um abraço, mais um beijinho Quem é, que está de parabéns Quem é, que está de parabéns Uma lagarta amarela Embaixo de um fungo morava Bem aí no meio de um galho Tinha escondido a sua cama Comia pedaços de folhas Pegava o sol numa boa Gostava de sair e olhar Aos bichinhos que podiam voar Por que não serei como eles? Perguntava olhando o céu Porque eu terei que me arrastar Tudo que eu quero voar O dia aconteceu um fato Ela tava com o corpo inchado Não tinha vontade de sair Ela só queria dormir Vestiu uma camisola de seta Ficou nunca solo, só ela O inverno inteiro dormiu E com as anos ela acordou Agora já posso voar Como um torto voar Porfoleta eu sou Com minhas asas Eu vou E o fim A mosca, a mosca, a mosca Lá lá, a mosca não consegue esperar mais Lá lá, a mosca Lá lá, a mosca A mosca, a mosca Lá lá, a mosca não consegue esperar mais Lá lá, a mosca Bem cedinho Lá lá Acordou muito, tão quente Comeu uma fruta e contou 20, mais 20 Colocou seus óculos Fez um zumbidinho Depois ela preparou O chá de limão A mosca, a mosca Lá lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá lá, a mosca A mosca, a mosca Lá lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá lá, a mosca Ainda é tão cedo e dormem os bichinhos Lá lá, o impaciente quer acordar todinhos Pra brincar Ela espera, mas ninguém acorda Ela espia pela janela e nada mudou A mosca, a mosca Lá lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá lá, a mosca A mosca, a mosca Lá lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá lá, a mosca A mosca, a mosca Lá lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá lá, a mosca A mosca, a mosca Lá lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá lá, a mosca Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Assim começa esta tensão, todos vão dançar Os bichinhos já estão prontos, vamos lá Eles vão ter que aprender, os passos vão fazer Todos juntos e unidos, vamos ver Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente e um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar Os bichinhos podem voar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar E continua a canção com esse rock'n'roll Os bichinhos se divertem de montão Batem palmas no compasso, não param de dançar No céu e na terra eles vão brilhar Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente e um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os que podem vão voar Termina a canção, ouça o saxofone Os bichinhos já dançaram muito rock Eles vão descansar, os filhos vão carregar Para outra festa onde possam dançar Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente e um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os que podem vão voar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Bich, 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 kids A cunha chegou e vai tocar Bich, 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 kids A cunha chegou, vamos dançar Bich, 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 kids A cunha chegou e vai tocar Bich, 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 kids A cunha chegou, vamos dançar As mãos pra cima Todos pulando Tanto bem alto E todos cantando Biti, 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 biti kids A cúmia chegou e vai tocar Biti, 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 biti kids A cúmia chegou e vamos dançar Biti, 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 biti kids A cúmia chegou e vai tocar Biti, 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 biti kids A cúmia chegou e vamos dançar Os anos pra baixo Luz mexendo daqui pra lá E vamos pra cima Outra vez Vamos pular De um lado pro outro Brincando e venhando Fazendo uma roda Vamos dançar As mãos pra cima No lugar é o dia Essa é a cumbia que vai tocar Bit, 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 bit A cumbia chegou E vai tocar Bit, 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 bit A cumbia chegou Vamos dançar Bit, 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 bit A cumbia chegou E vai tocar Bit, 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 bit A cumbia chegou Vamos dançar Bit, 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 bit A cumbia chegou Vamos dançar Ah, 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 ah